O Samba de Amor O Samba de Amor O Samba tem seu valor O Samba tem a sua luz A batucada A voz do povo conduz Mas se você passar por despercebido Fique tranquilo Fique na boa O meu Samba tá tocando na gamboa Mas se você passar por despercebido Fique tranquilo Fique na boa O meu Samba tá tocando na gamboa Meu queridíssimo professor Ouça o meu Samba por favor Mas se você passar por despercebido Fique tranquilo Não tem caô O meu Samba é sucesso em Salvador Mas se você passar por despercebido Fique tranquilo Não tem caô O meu Samba é sucesso em Salvador Mas se você passar por despercebido Mas se você passar por despercebido Fique tranquilo Fique legal Meu Samba tá tocando em Portugal Mas se você passar por despercebido Mas se você passar por despercebido Fique tranquilo Fique na boa Meu Samba tá tocando na gamboa Mas se você passar por despercebido Fique tranquilo Não tem caô O meu Samba é sucesso em Salvador Mas se você passar por despercebido Fique tranquilo Fique maneiro Meu Samba tá tocando o Brasil inteiro Este Samba acende Acender 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 A minha luz Este Samba acende Acender Acender A minha luz Quem sabe um dia eu toque ele aqui em cruz Quem sabe um dia eu toque ele aqui em cruz Acender 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 Acender